Na casa da minha namorada Eu já chego de pau na mão, de pau na mão, de pau na mão O bicho é perigoso, ele é muito valentão De pau na mão, de pau na mão O bicho é perigoso, ele é muito valentão A minha namorada já falou comigo Não tire o pau da mão que esse bicho é um perigo A minha namorada já falou comigo Não tire o pau da mão que esse bicho é um perigo Ele é perigoso, ele morde pra valer Eu namoro na varanda do pau, não posso esquecer Ele é perigoso, ele morde pra valer Eu namoro na varanda do pau, não posso esquecer A minha namorada fica doida pra me ter Bota o pau na minha mão que eu guardo ele pra você A minha namorada fica doida pra me ter Bota o pau na minha mão que eu guardo ele pra você A casa da minha namorada tem um pitbull valentão Quando eu vou na casa dela, eu já chego de pau na mão A casa da minha namorada tem um pitbull valentão Quando eu vou na casa dela, eu já chego de pau na mão De pau na mão, de pau na mão O bicho é perigoso, ele é muito valentão A minha namorada já falou comigo Não tire o pau da mão que esse bicho é um perigo Ele é perigoso, ele morde pra valer Eu namoro na varanda do pau, não posso esquecer Ele é perigoso, ele morde pra valer Eu namoro na varanda do pau, não posso esquecer A minha namorada fica doida pra me ver Bota um pão na minha mão que eu guardo ele pra você A minha namorada fica doida pra me ver Bota um pão na minha mão que eu guardo ele pra você